Ó Fubá, quem que tá ali Fubá? Quem é? Tá saindo lá Fubá, espia aí pra mãe? Dá espiadinha, vem quem que tá indo lá que eu não tô conseguindo ver Olha o teu motoqueiro ali ó Ah, é o rapaz ali da coisa que entrega aos negócios ali, visse Fubá Também tu não tá, tu tá mandriãozinho né meu filho? Tu tá mandrião Já fosse mais ligadinho, ah Quando aparecia alguém tu já ia pra janela Parece até que não é meu filho e gosta de ver as coisas Agora já foi também, não adianta mais Sempre me ajuda a espiar as coisas, agora hoje que eu queria saber que é o motoqueiro que tava ali Não é que eu sou fofoqueira, é que eu gosto de saber das coisas, é diferente, entendeu? Ele sempre me ajuda, agora onde eu quero? Deixa, deixa, depois eu pergunto lá pra ela Depois eu já vou saber, aí eu te conto Eu te conto tudo Vem, vem, vem cá Fubá Ai meu Deus do céu, não sei o que que ele tem hoje Ele tá assim, ele tá assim ó Ele lata, ele não sabe se ele se deita, se ele se lata Parece até que é tripou lá Credo, encruxo Deita, 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 fica quietinho aí Tem dia que não quer fofocar né, a gente respeita né, cada um cada um né Quem não quer, não quer, quem quer, fofoca e assim vai né Ficou salada da vida do céu Fui! Ficou salada da vida do céu Ficou salada da vida do céu